E aí meu povo estamos com mais um vídeo pessoal e dessa vez aqui pra mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition aqui pro canal E galera dessa vez aqui então pra mais um episódio da nossa cena aqui de Minecraft PE Survival E galera então pra esse episódio antes da gente começar as aventuras eu quero pedir duas coisinhas pra vocês A primeira delas é que vocês deixem o joinha aqui agora no vídeo se vocês ainda não deixaram claro E a segunda coisa é que vocês se inscrevam aqui no canal pra vocês poderem acompanhar todos os próximos vídeos, beleza? Então vamos começar a aventura de hoje e vamos nessa galerinha Ai que beleza, estamos aqui então pro quarto episódio da nossa série galera que eu estou gostando muito de fazer ela E eu também espero que vocês estejam gostando aí de assistir a nossa série de PE Survival né Mas pessoal pra esse episódio aqui eu tenho uma coisa pra falar pra vocês que é que a gente não vai ter nenhum participante E olha que coisa triste velho, mas é porque eu estou jogando de madrugada pessoal Aqui agora no momento, deixa eu olhar aqui, são 2h05 da manhã, olha só já está bem tarde E eu não consegui chamar ninguém pra poder participar aqui comigo desse episódio, beleza? Mas mesmo assim no próximo com certeza a gente vai ter um convidado aí de vocês inscritos E pra quem não sabe do que eu estou falando pessoal, vocês podem participar dos vídeos aqui dessa série E tudo que vocês tem que fazer é me seguir no Instagram que está aqui embaixo do vídeo na descrição Que por lá eu posso te chamar pra participar dos vídeos, beleza? Então se você quer realmente aqui aparecer um dia no canal, é só você me seguir lá e ficar esperando, beleza? Então galera, vamos começar as aventuras de hoje Que é o seguinte né, a gente precisa urgentemente de camas aqui na nossa casa E também de tampar esses buracos aqui usando areia né Então galera, areia não, na verdade vidro né, que eu vou fazer aqui Então galera, vamos começar aqui já a produzir, olha nem fornalha a gente tem nessa casa ainda Então urgentemente a gente precisa de fornalha E galera, vamos ver aqui também no baú o tanto de item que o nosso último convidado conseguiu Olha aqui caras, tem muito ferro aqui dentro velho Olha só, achou bastante carvão também Então galera, o nosso inscrito aqui, o último que participou foi muito bacana pra gente né E muito obrigado a todo mundo também que me ajuda aqui na série dando dicas e tal Vocês são muito feras pessoal Ah, lembrando que eu até esqueci cara, eu tenho que montar uma pá pra gente pegar um pouco de areia E galera, aproveitando que a gente precisa de areia Vocês, é o seguinte olha, muita gente também comentou Falando que naquela parte ali de areia, tem um deserto aqui perto Eu deveria ir pra lá porque é muito bom, não sei, tem algumas coisas boas lá Provavelmente também deve ter um daqueles templos do deserto né pessoal Mas então, é pra esse lado aqui que fica o nosso deserto E eu acho que a gente deveria ir lá sim pra dar uma olhada né Não custa nada a gente ir lá pegar um pouco de areia né Até porque é muito bom né pessoal, a gente ir explorando o mundo e conhecer lugares novos aqui perto né Se você joga Minecraft Survival, você tem que fazer isso velho Você tem que saber todos os lugares perto de você pra você conseguir os itens mais bacanas né Mas olha só galera, vamos até utilizar essa plantação aqui, olha só Tô com algumas sementes, a gente tem que sempre né, sempre ir colocando coisas novas aqui Pra poder utilizar a plantação né Olha só aqui o tanto de comida também que tá dando aqui velho Essa vila foi muito boa pra gente pessoal Só que eu acho que tá tudo cru aqui ainda né, eu tô quebrando aqui Na verdade não né, algumas aqui já estavam boas Mas enfim, eu acho que tá bom sim Vamos seguir aqui então pro deserto E eu tô escutando barulho de zumbi aqui do meu lado Caraca, isso aqui é muito louco hein pessoal Essa torre aqui Mano, onde que tem esse zumbi? Será que tá algum zumbi preso aqui dentro? Caraca, eu tô ouvindo velho Mano, eu tô preocupado agora Tem um barulho de zumbi de algum lugar que eu não tô vendo de onde que é Caraca velho, o que que tá acontecendo nesse Minecraft Pocket Edition velho? Mano do céu E o pior de tudo é que eu não posso nem gritar velho Se acontecer alguma coisa aqui me assustar Porque eu vou acabar acordando todos o do prédio aqui né Mas enfim galera, vamos seguindo aqui O deserto é pra esse lado Vamos ver se a gente consegue achar então um templo aqui perto Pra poder pegar aqui alguns itens novos pra nossa série né pessoal A gente sempre precisa de coisas novas Principalmente a gente tá precisando agora de diamantes E também da gente fazer um portal pro Nether Pra gente poder viajar né Então galera, olha só, esse aqui é o nosso... Ah, achei lá na frente lá ó Boa, achamos aqui então um daqueles templos do deserto E lá embaixo então a gente pode conseguir alguns itens né Só que a gente tem que tomar muito cuidado Pra não estourar toda a TNT que fica embaixo daquele templo né pessoal Porque pra quem não sabe né, tem tipo uma armadilha no fundo dos templos Que se você pisar vai estourar tudo Mas, cara, eu tô achando isso aqui meio diferente velho Isso aqui não é muito... Sei lá, um templo né Só tem uma construção velho Ai caraca, tem um esqueleto ali maluco também Mano, como assim? Essa construção aqui é muito estranha velho Eu nunca tinha visto uma coisa dessas velho Como assim? Olha isso mano Eu não tô entendendo galera Sinceramente eu achei que isso aqui fosse um templo Deixa eu quebrar aqui embaixo Será que tem alguma passagem? Nossa galera, meu Minecraft fechou Ai ai, caraca que susto Meu Minecraft fechou aqui do nada Eu nem sei porquê Foi só encostar nessa construção aqui velho Eu não sei Provavelmente deve estar com algum bug Que é algum problema no Minecraft Porque isso aqui tá fazendo meu Minecraft até fechar velho Deve ser, sei lá Algum problema Mas, mano, não tem nada aqui embaixo Eu nunca tinha visto uma construção dessa aqui No Minecraft E apareceu aqui sozinha no deserto velho Que coisa mais maluca pessoal Olha isso Realmente não tem nada aqui embaixo velho Mano, isso aqui é muito estranho pessoal Nossa, mano Mas enfim Vamos voltar lá então pra nossa vila né O único problema é que eu acho que eu tô perdido aqui mais uma vez velho Isso aqui eu sempre vou ficar perdido aqui no Minecraft velho Porque não tem coordenadas ainda né pessoal E poderia ter já há muito tempo Se tiver também eu não sei usar a coordenada aqui Do Minecraft PE ainda né Mas galera, olha só A gente já tem aqui vários vidros Então agora a gente vai conseguir Algumas lãs Né, de ovelhas aqui perto Pra gente poder montar a nossa cama E também as camas Dos convidados né Porque cara, fica muito complicado A gente não ter uma cama No Minecraft Pocket Edition Depois de 5, 4 episódios né pessoal Já é até vergonhoso né Pros nossos convidados Imagina você chega na casa De um amigo seu pra dormir E não tem nem cama lá né Isso é muito chato né pessoal Mas enfim, vamos caçar aqui então Algumas ovelhas E quando eu conseguir achar alguma por aqui Eu falo com vocês Aí se vocês souberem aqui também galera O que que pode ter sido né Aquela construção Por favor Comentem aqui então embaixo No vídeo Beleza Cara, eu fiquei até preocupado velho Assustado porque eu nunca tinha visto Uma coisa daquelas né Mas enfim pessoal Vamos agora então A caça da lã aqui E quando eu conseguir alguma coisa Eu volto aqui ok Então só um minutinho galera Opa, achamos aqui Algumas ovelhinhas E galera Olha só que bacana Eu tinha esquecido até Que eu já tinha aqui 5 lãs de ovelha Que a gente conseguiu No último episódio Com a ajuda Do nosso inscrito querido né E olha só Droparam 2 aqui lãs Então eu já consigo fazer 2 camas Pessoal Olha só que ótimo E o bacana É que nem precisei Muito longe de casa Então agora A gente já consegue fazer Aqui as nossas 2 camas Pra poder deixá-la em casa né Galera A gente também precisa De uma plantação né Para de usar aquela plantação Da vila E depois também começar A ter uma melhorada Na nossa casinha né Porque a nossa casinha Ainda está muito simples né Mas galera Eu acho que agora A gente vai conseguir Finalizar então A nossa casa Por completo né Agora a nossa casa Vai ficar pronta E eu quero saber O que vocês acharam então Da nossa humilde residência né Que está lá em cima E ela não é uma casa Tão chique né E vocês sabem também Que eu não sou muito bom Construtor Mas galera Eu fiz ela com bastante Amor e carinho E eu acho que vocês Vão gostar dela Quando ficar pronta Beleza E depois disso A gente pode começar A planejar uma casa Um pouco maior né Uma casa tipo Mais chique Mais bem construída E eu espero Que vocês possam Me ajudar aqui também Nos vídeos Participando né Galera Que vocês sabem né É muito importante Jogar aqui com vocês Porque vocês me ajudam Demais aqui Nas coisas que eu fico fazendo né E caras Olha só Primeiro de tudo então Vamos colocar aqui A nossa carne para assar Galera Essa fornalha aqui hoje Vai trabalhar bastante viu Tadinha dela Vai ficar aqui assando Um monte de coisas Então eu vou fazer Até outra aqui Eu precisava de um pouco Mais de pedra Para a gente poder fazer Outra fornalha Para os vidros E aí sim a gente Poder terminar Finalmente aqui De fazer a nossa casinha Né pessoal Olha só Eu não consigo fazer Ah consigo fazer aqui a fornalha Eu vou colocá-la aqui Do outro lado né Não está muito organizada Aqui a nossa casa Ainda não Mas pelo menos Ela está muito bonitinha Galera Eu gostei pra caramba Aqui da casa né Então deixa eu colocar Aqui agora Os combustíveis E pessoal A gente precisa também De um bichinho de estimação E o que vocês acham Eu acho que um cachorro Ia ser muito legal Aqui pra série Vamos ver né Se a gente conseguir Achar algum A gente já pode Ter ele aqui E depois vocês podem Me ajudar também Com o nome dele né Então galera Vamos esperar aqui Ficar pronto Aí eu posso fazer também As camas já de uma vez né Pra não ficar aqui Perdendo tempo Mas pra isso A gente vai precisar De madeira também Deixa eu pegar um pouco De madeira E galera Esse episódio então Já está chegando no fim Eu espero de verdade mesmo Que vocês tenham gostado aqui Vocês tenham se divertido De jogar aqui o minecraft De ver aliás A gente jogando minecraft E é o seguinte né Não se esqueçam galera Não desistam de participar Aqui dos vídeos Que você pode ser chamado aqui Uma vez ou outra né Olha que bacana Eu já coloquei aqui as camas Então pelo menos agora A gente não precisa ficar Tô tanto medo aqui A gente pode dormir A hora que precisar né Então pessoal Eu vou terminar aqui agora De fazer o trabalho chato Aqui com os vidros né Esse aqui vai demorar um pouquinho Mas a casa vai ficar pronta Então quando eu terminar Aqui já de colocar Todas essas coisas De vidro aqui Eu volto pra vocês verem Como que ficou Finalmente aqui a nossa casa Beleza Então pera aí galerinha Bom galera Então aqui a gente vai finalizar Agora então De construir a nossa casa E vamos ver agora Do lado de fora Como que ficou A nossa belíssima construção Olha isso velho Eu achei que ficou Uma casa bem simplesinha né Pessoal Dá pra gente começar Mas eu achei ela bem Estilosinha né Bem né Como que a gente pode falar Bem aconchegante né Mas galera Então deixem aqui nos comentários O que vocês acharam Aqui da nossa casa E eu fico por aqui então Nesse episódio Beleza Então galera Não se esqueçam do like E de se inscrever aqui no canal Também se vocês Ainda não fizeram essas coisas E eu vejo vocês No próximo vídeo então Família Aquele abraço Valeu Falou E formos Tchau 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 Tchau